Deus me disse assim Chore no começo pra sorrir no fim Eu já escrevi a sua trajetória Nela coloquei barreiras no caminho Mas é pra dar valor nos seus dias de glória Vejo que a maldade vai te perseguir Mas saiba que tem a minha proteção Um filho meu a lutar não vai desistir Vai buscar seu sonho, vai girar o mundão Só tem a fé que vai vencer Demonstre força e lealdade Deus tá aí pra escutar você Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver É o Lemos e o Duvão Deus me disse assim Chore no começo pra sorrir no fim Eu já escrevi a sua trajetória Nela coloquei barreiras no caminho Mas é pra dar valor nos seus dias de glória Vejo que a maldade vai te perseguir Vejo que a maldade vai te perseguir Mas saiba que tem a minha proteção Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver Que as coisas mudam de verdade Só tem a fé que vai vencer Demonstre força e lealdade Deus tá aí pra escutar você Só precisei de uma oportunidade Vejo que vários querem vencer Sem demonstrar sagacidade Dobre o joelho pra tu ver Que as coisas mudam de verdade Que as coisas mudam de verdade É o Lemos e o Duvão É o Lemos e 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 Tchau, tchau.